Thor não disse um dia procurar respostas? Às vezes meus colegas não me contam as coisas. Eu esperava que Thor fosse a exceção. É, dá um desconto. Não sabemos o que a garota Maximoff mostrou pra ele. Os heróis mais poderosos da Terra. Desfeitos como o algodão doce. Mas eu acho que você saiu bem dessa, né? Algum problema? Não confio num cara sem um lado sombrio. Me chame de antiquado. Digamos que você não tenha visto ainda. Sabe que o Ultron tá tentando nos separar, né? Acho que você já sabia. Quando iria nos contar, é que é a pergunta. Ele iria pesquisar. Algo que afetaria a equipe. Que acabaria com a equipe. Não é essa a missão? Acabar com as guerras pra podermos ir pra casa? Não é por isso que lutamos? Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem. É sempre assim. Com licença. Senhor Stark, o Clint disse que não se importaria. Nosso trator não funciona. Será que poderia... Ah, eu dou uma olhada. Não pega da minha pilha. Oi, lata velha. Me conta tudo. Tá sentindo o quê? Me faz um favor. Tenta não dar vida a isso aí. Ah, senhora, bastam que danada. Já sei, Maria Hill te ligou, né? Ela deixou de trabalhar pra você? Inteligência artificial. E você nem pensou duas vezes. Olha, foi um dia longo demais. Dá aqueles com mais de 24 horas, então vai logo pra parte em que você se torna útil. Olha no meu olho e me diz que você vai desligá-lo. Você não é meu diretor. Nem seu, nem de ninguém mais. Sou só um velho que se importa muito com você. E eu sou o homem que matou os Vingadores. Eu vi. Não contei pra equipe. Como poderia? Vi todos os mortos, Nick. Eu sofri. E o mundo todo. Culpa minha. Não tava pronto. Não fiz tudo o que pude. A garota Maximoff mexeu com você, Stark. Brincou com seu medo. Não fui enganado. Tive uma revelação. Não era um pesadelo. Era meu legado. O fim do caminho no qual nos coloquei. Você já apareceu com umas invenções bem impressionantes, Tony. Guerra não é uma delas. Eu vi meus amigos morrerem. Você acha que isso foi o que de pior aconteceu, né? Não. Não foi a pior parte. A pior parte é que você não morreu.